I've got this feeling, I'm feeling you could be the one I see no reason why I should ever let you go I don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get enough of this Meus amores, tudo bom com vocês? Mais um Dali Vlog que vocês vão passar com a gente E esse Dali Vlog é muito especial e muito legal, que é o quê? Decorando a casa para o Natal, gente, vocês pediram muito A gente tá muito feliz de fazer esse vídeo porque, gente, é a primeira vez que a gente vai decorar a casa para o Natal, gente Ainda por cima é a nossa casinha, a nossa casa nova, gente, a gente tá muito feliz mesmo Hoje, então, resumindo, nós vamos pegar as luzinhas que a gente comprou, vamos escolher os lugares que elas vão ficar A gente já decidiu qual luzinha a gente vai colocar na sacada da casa aqui do quarto Então a gente tá muito feliz, muito ansioso, vamos decorar a escada Ai, gente, vai ficar muito lindo, a gente tá muito feliz mesmo E o Reginaldo tá se arrumando porque depois que a gente decorar a nossa casa Nós vamos sair, nós vamos lá no shopping, vamos comer Ou o McDonald's ou o Burger King, estamos decidindo ainda Mas vocês vão acompanhar com a gente, tá bom? Gente, a Laurinha já almoçou Eu dei um banhozinho nela, coloquei a roupinha nela e ela dormiu Olha que delícia Que soninho gostoso, meu Deus I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know When you are with me Sometimes I forget to breathe Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu vou logo no que me interessa mais, né gente? Que é o quê? Maquiagem, gente. Olha aqui o setor de maquiagens, de pincéis. Olha esses preços, gente. Olha aqui, R$11, R$17, R$19. Gente, já tá muito barato mesmo. Bom, eu já escolhi, gente, esse kit de pincéis maravilhoso, que veio de 18 pincéis. Olha isso, gente. 18 pincéis por R$23. Olha só que barato. Outra coisa que eu escolhi, gente, foi essa paleta de sombras com 120 cores. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Por R$35,57. Gente, vai falar pra mim que não tá super barato. Olha só que cores lindas essas, gente. Olha só que maravilha. 120 cores, gente. Tá muito barato. Outra coisa que me interessa muito aqui na GearBest é o setor infantil, gente, de bebê. Bom, gente, aqui no setor infantil tem muita coisa interessante. Eu tô dando uma olhadinha pra me escolher algumas coisas pra Laurinha. Eu sempre escolho assim, gente. Eu escolho as coisas que compensam realmente, entendeu? Que eu vejo, que eu comparo com o preço aqui do Brasil e eu vejo que se realmente compensa. Eu já escolhi isso aqui pra ela, que é o cheirinho, gente. Sabe o cheirinho? A naninha. Aqui no Brasil eu tinha achado super caro. Tipo, tava mais de R$50,00 e aqui na GearBest eu achei por R$20,07. Olha só o preço, gente. R$20,07. Outra coisa também que eu escolhi aqui pra Laurinha é esse brinquedo, gente. Esse brinquedo aqui é muito educativo. Eu sei que pra ela agora, com seis meses, ela não vai usar, mas logo, logo ela vai começar a brincar. Eu escolhi ele porque ele tá muito barato, R$17,86. Um preço que você também não encontra aqui no Brasil, então eu me interessei muito por esse brinquedo e eu vou comprar também. Meus amores, essas foram as minhas comprinhas. Eu acho que vale super a pena vocês dar uma passadinha lá na GearBest. Gente, não custa nada, gente. É só clicar no primeiro link da descrição e vir aqui comparar os preços. É só vocês conferirem e comparar com o preço aí do Brasil. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Meus amores, e tem mais. Vocês não sabem a parceria maravilhosa que eu consegui fazer com a GearBest pra vocês, que é o quê? Eu vou conseguir presentear vocês, mas peraí que eu vou explicar. Nós vamos sortear pra cinco pessoas aqui do nosso canal, gente. Nós vamos sortear cinco presentes. Mas como que vai funcionar? Esses cinco presentes são com as cinco pessoas e cada presente tem que ser no valor de 10 dólares, que vocês vão escolher lá da loja GearBest. Então eu vou explicar pra vocês como que vocês têm que fazer pra você participar do nosso sorteio. Como que é? Você tem que ser inscrita no meu canal, você tem que deixar o seu joinha nesse vídeo, tá bom? Você tem que ir lá no site da GearBest, você escolhe o seu presente, escolhe lá bem direitinho, porque tem muita coisa boa. Escolhe o seu presente de até 10 dólares, tá bom? Copie o link desse presente, volta aqui no meu vídeo, comenta aqui no vídeo o link desse presente. Você cola no comentário o link desse presente e coloca algum dado seu. Por exemplo, você coloca o link do seu Facebook pra mim entrar em contato com você se você ganhar, ou o seu e-mail, o seu link do seu Instagram. Gente, algum meio pra mim entrar em contato com você se você ganhar, tá bom? Não vale telefone, tá gente? Não dá pra me ligar, tá bom? Eu tenho que entrar em contato com vocês ou pelo Facebook, Instagram ou por e-mail, tá bom, gente? Eu fiquei super feliz de saber que eu vou conseguir presentear 5 de vocês, gente! Tô muito feliz, então não perca essa oportunidade. Vai lá na loja e já escolha o seu presente e comenta aqui no vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem dessa parceria maravilhosa que eu fiz pra vocês. Gente, demorou tanto pra instalar essas luzinhas que a Laurinha dormiu. Ela tinha agorfado toda a roupa que eu tinha colocado nela, por isso que eu troquei, ó. Meu amorzinho dormiu, aí eu coloquei um bórezinho com a calça jeans e o chapatinho por lá com o bórezinho. Eita! Eita, bebê, vai acordar? Eu tô cansado de esperar, gente. Cansou de esperar. Bom, amores, vou te falar uma coisa, eu cansei, hein? Agora eu tô passando tempo aqui na tatuagem. Eu vou pro shopping, na área, vamos lá. Feito um lanche maravilhoso, que a gente vai se for ver. Eu tô passando tempo aqui na tatuagem. Gente, cada vez que a gente vem no shopping, a gente acha uma decoração mais bonita. Olha só, que lindo que é esse aqui. E a Laurinha acordou, toda linda. Você acordou, filha? Vou comer agora a McLaren de Feliz. Você vai comer? Não? Você vai comer? Eu quero comer um brinquedo do McLaren de Feliz. Ô, amor de Jesus, e ela acabou de acordar, gente. Ela zoa aí, diz, meu Deus. Gente, olha que legal. O que é que no Shopping Continente eles fazem? Tcharam! Você que não tem carrinho, eles emprestam o carrinho, gente. É só fazer um cadastro, que eles emprestam. Olha só como a Laurinha tá toda, toda passeia de carrinho. E tá só observando, gente. Ai, gente, que linda. E agora dá pra gente andar tranquilo, não vai ficar pesando, e ela não vai ficar impaciente também. Porque ali dá pra ela brincar, né? Olha só como ela passeia sossegada. Você gostou do carrinho, Pia? Você gostou? Você gostou do carrinho? Hã? Você gostou, pô? Você quer que o pai compre um pra você? Quer? Que o pai compre um carrinho pra você? Quer que o pai compre um carrinho pra você, amor? Quer? Quer que eu come... O papai não comprou um carrinho pra você, você quer? É, meu amor. Você quer comer o quê? Lanche? Qual que é o lanche que você quer comer? Hã? Colante? Colante você quer comer? Minha gostosa. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Hã? Cadê a mamãe? Hã? Força, força, força. Força, força, força. Hã? Gente, a Laurinha cansou de ficar sentada no carrinho. E ela já tirou a tiara, já tirou tudo, arrancou tudo. Não quer tiara. A gente tirou um cobertorzinho em cima dela, ela colocou em cima dela, ela tirou também. Olha lá como tá. Falei assim, eu tô com fome. Fala. Eu tô com fome, fala. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Valeu, eu quero comer. Eu quero comer, eu tô com fome. Eu quero um lanche pra fazer. Falei. 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 Ah, até que enfim, graças a Deus, a fome tá brava, né? A gente não vai morrer mais! Olha lá, gente, olha isso aqui! Olha isso daqui, gente! Não morreremos mais! O que é isso daqui, Ana? Batata Suprema, com cheiro de beco, gente... O que que é? Batata Suprema! Olha aqui, ela tá com a boca cheia de água. Olha, dois... Esse aqui é só coca, esse aqui é coca. E esses dois lanchos é o que, Ana? Os dois é meu. É o que? Gente, eu vou comer esse, mas eu não sei se eu vou comer só um, viu? Isso aqui, gente, é cheddar e bacon. Nossa, gente, que fome! Mas pelo jeito, pela fome, eu não vou comer um só. E você, amor, vai comer um só? Sim. Você vai comer um só? Jesus! Tô com fome, eu ganho Jesus, cara. Ai, meu Deus! Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí